Salve galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Marco Danilo, sou fotógrafo e hoje eu venho trazer algumas novidades bem legais para vocês aqui. Esse vídeo é um oferecimento WorldView e acompanhem o lançamento de todo esse equipamento pelo site, pelas redes sociais da WorldView, que realmente estão bem legais esses equipamentos, é uma novidade que vai realmente dar um up muito legal no campo do vídeo e da imagem da fotografia em geral. O que eu recebi? Molus G60, Molus X100, 5-Ray M40, 5-Ray F100, são iluminadores LED. Eu não vou fazer aqui review mostrando para cada um em detalhes, porque isso aí vocês vão acompanhando o lançamento, vão acompanhando as páginas e as redes da World, que lá com certeza vocês vão encontrar detalhes de cada um. Mas eu vou falar minhas considerações e a minha primeira impressão com esse equipamento. 5-Ray F100, uma espada de LED RGB, porém Zion, né pessoal? Então a gente não pode discutir, dispensa qualquer tipo de apresentação, porque você não adquire apenas um produto, você passa por uma experiência Zion, né? Desde abrir a caixa, case, todos os detalhes. E o produto em si, final, também é indiscutível. Então a F100 é uma espada RGB que veio com uma pegada bem diferenciada, display interativo, qualidade de iluminação equilibrada, cores, efeitos, muito legal. O M40, um iluminador LED que cabe na palma da mão, impressionante, porque quando eu recebi esses equipamentos que eu abri, além de passar por toda essa experiência Zion, eu olhei e falei assim, meu, o pessoal catou um estúdio gigantesco e me reduziu e compactou, né? Porque parece até um souvenir de colocar na mesa de enfeite. Levei eles para alguns trabalhos para testar em campo, porque é melhor do que a gente falar e olhar e aprender onde aperta o botão, é você ver ele na prática. Então eu coloquei ele em diversas situações. Então todos eles têm bateria, todos eles são recarregáveis, entendeu? Então você pode levar ele para qualquer lugar, sem problema, porque vai ter uma iluminação sensacional. E eles também se preocuparam com cada detalhe. Vieram vários acessórios, um mini octabox, alguns outros modificadores de luz, tripé, bowhead, extensor. Então realmente é um equipamento muito completo, que vai te atender nas mais diversas situações que você possa estar no campo da imagem. Vamos deixar de falar do equipamento e me acompanha agora rapidinho aqui. Vamos ver o que rolou na prática com isso aqui. Vamos lá! Tive no ensaio externo uma cachoeira, sol pleno, 11 horas da manhã, modelo e áreas de sombra. Levei o X100 para me acompanhar. O que antes me custaria levar 5, 6 bolsas para levar iluminador flash, eu levei minha mala de equipamentos com minha câmera, algumas lentes e uma bolsa pequena com o X100 dentro, que me atendeu super bem. Inclusive vocês vão conferir aí alguns resultados desse dia que ficou sensacional. Porque para quem não sabe também, eu atuo na área da fotografia, mas minha companheira atua na área do vídeo, né? E ela me acompanha em todos os vídeos que eu produzo. É tudo por responsabilidade dela. Vamos fazer uma gravação numa locação, pé direito alto, vidro do chão até o teto, horário do almoço, ou seja, para quem já deduziu, um contraluz gigantesco. Então eu levei todos os equipamentos comigo e eu falei assim, olha, eu não vou correr o risco de de repente me faltar iluminação para eu poder combater esse contraluz aqui, ter um equilíbrio. Na verdade, sobrou. Sobrou muito. Teve equipamento que eu usei em 40%, 50%. Nem precisei dele em total, assim, né? E para outros ambientes também eu levei. Ambiente de iluminação totalmente controlada. Teto de madeira, chão de madeira, parede de madeira. A única parede que eu poderia rebater alguma coisa estava lá no fundo. Então eu coloquei todos os equipamentos de uma vez só à prova. Então eu coloquei X100 como luz principal, G60 como recorte e F100 como preenchimento. E me trouxe um resultado fenomenal. Assim, impressionante, realmente. É isso, pessoal. Se quiserem saber mais sobre os equipamentos, acompanhem o lançamento na loja Worldview, no site, nas redes sociais, né? Quem não conhece, o Worldview é a maior loja de equipamentos do Brasil no campo do audiovisual. Eu só adquiro meus equipamentos lá, não tenho interesse nenhum de procurar outra loja. Lá eu tenho um atendimento sensacional, uma equipe incrível, equipamentos de qualidade, preço maravilhoso. Então, correm lá e que esses equipamentos vão estar tudo disponível por lá. E quem quiser acompanhar o meu trabalho, eu me chamo Marco Danilo, minha página é marcodanilofoto.pro Vejo vocês na próxima, logo, logo trago mais novidades por aí, porque se o equipamento não for bom, a gente joga na parede e parte o próximo. E quando o equipamento for bom, eu estou falando para vocês aqui ir lá, correr e comprar logo, porque realmente é bom mesmo. Forte abraço!